Para o gol! O Barcelona vai bater o escanteio. E ela entrou! Gol, 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 gol! O Barcelona está na frente nesta final. Buscou e conseguiu essa vantagem que é super importante. A bola está dentro da caixinha, bem guardada e a gente vai ver o replay. Do escanteio para o pé dele, do pé dele para o gol. Viva a bola parada!